Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritura Simone O. Marques e o seu livro Agredoce. Simone mora em São Paulo, é formada em pedagogia, tem 53 anos e é casada. Já o seu livro chamado Agredoce, Ania sempre acreditou ter uma doença de pele que a impede de sair ao sol, o que a fez viver sempre à sombra. Entretanto, durante um passeio na praia e um encontro com um rapaz, ela irá descobrir a verdadeira doença que corre em seu sangue e que pode ser muito mais perigosa para ela que para os outros. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Agredoce. Agredoce, abre aspas. Com 22 avaliações, o e-book está à venda no site da Amazon e o livro físico pela editora Songbooks. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que a autora tem outros livros publicados, entre eles, A Noiva do Barão, A Rosa Selvagem, Oração Ferido, Árvore da Vida, As Filhas de Dana, Dois Mundos e muito mais. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, O Instagram é Muito bem, livro falado, escritura comentada. E dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui em Dicação do Mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, Venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados, já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram, moniquemm18, para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.